Como começar o vídeo E aí, eu sou o Fantas e hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo aqui pro canal Sim galera, hoje eu tô aqui com um amigo Porra, cadê tu, véi? A gente sumiu E eu não ia nem gravar esse vlog, mas o meu canal lá Porque é pro lado e fora, tá Bora dando essa porra Bora pro outro lado A gente vai por ali, ó, porque isso aqui é o campo A gente tá na Vila Olímpica, galera E galera, eu parei com o canal porque meu amigo Esdras Ele tinha ficado com minha câmera há três semanas Ele tinha ficado com minha câmera e meu carregador, ele me devolveu hoje Tá vendo como é os amigos? É assim, pô, é Os amigos, por isso eu não empresto nada a ninguém Mas é isso, né, fazer o quê, né Tô aqui com o vídeo no canal Deixa o like e se inscreve no canal E aí, tem uma galera ali Quando passar vergonha, vamos abaixar a câmera, né A leite tá suja, deixa o caralho Nossa, tá cheio de gente ali É só o Zé Droguinha, pirra Eu falei, né, Flamengo É só o Zé Droguinha, pirra Ele quer subir aqui de novo Vai Só tem Zé Droguinha ali, ó Caramba, não dá pra ver direito, mas porque tá longe Mas a gente vai subir aqui de novo, pirra Sempre acontece isso Caramba, véi Eu não consigo ficar sem batendo esses bichinhos, véi Sempre acontece isso Só pra ir é dos espinhos, véi Isso é horrível Deixa eu tirar esses bagulho aqui Galera, é... A gente largou cedo, tá Porque tá faltando um professor Porque a gente estuda no historiador, né E é meio complicado Eu tô aqui com um amigo, o Samuel E é isso, galera O número do WhatsApp dele tá passando aqui Não, eu tô brincando Mas... Hoje, vou colocar nada Vai ficar cheio de menina Tua namorada vai ficar com a Eva de mim E galera, a gente tá aqui na Vila Olímpica Olha lá como é que tá Olha os desenhos, véi A gente não tem nada pra fazer A gente vai andar aqui um pouco A gente vai ver o que faz ali Samuel, a gente falou que se Vem uma menina que eu Achar, né Minha bonita Eu vou lá Eu vou lá nela Mas... Olha lá os desenhos, galera Caramba Não é bom Medicação Filminhão É massa isso aqui, ó É verdade Isso aqui é top Bom Itaip E galera Chega ali Eu volto a gravar, né Porque tem que ficar cortando pro vídeo E não ficar uma merda Que nem o meu canal Vai, pula Tô muito ruim pra pular, véi E galera Esse vídeo aqui Sem conteúdo Tá ligado Duas crianças Olá, Samuel Salve Samuel Pegar impulso Vai lá Vai Eita, família Eita, família Pode falar palavrão Não Me esqueci, galera Desculpa aí Se você é criança, tá Então Deixa seu like aí Escreve no canal Essa porra aqui Não quer parar Não quer parar Não quer parar Tenho medo disso aqui Torar, olha Eu não confio muito no governo Não, sabe Mas é isso aí A gente vai andar um pouco E a gente vai ver o que a gente faz Olha lá, rebalança Esse aqui Esse aqui tá quebrado Isso aqui tá uma merda, véi Isso aqui nem gira, véi Isso aqui é horrível Isso aqui é horrível, véi Vai, vamos ver, né Vai Vamos lá Vira raio Vai Isso aqui é horrível, véi Sem graça, né Bora pra outra Ali, ó Tem uma calórdia Vamos subir Vamos roubar Vamos roubar Vai, sobe Meu caramba Cuidado pra não cair Isso Olha Agora eu vou por aqui Caramba, véi Tem um trauma de escorrego, véi Porque eu já caí, já Já caí de balanço Escorrego a porra toda, já Vamos aonde? Que merda, véi Na vila Que merda Não tem o que gravar Tem uma galera ali Chega ali A gente volta a gravar, né Vai ser isso aí Galera, a gente vai ali Naqueles brinquedos É porque tem galera Que grava assim, ó Tipo tu Junta Todo mundo grava assim, ó Eu não Eu gravo assim, ó Porque é pra ficar de frente Olho pra olho, tá ligado? E tem os bagulho aqui Como vocês estão vendo Esse aqui Vai lá Bodybuilder, vai Bodybuilder Vou nada Vou nada Como eu sou forte Tem esse aqui, ó Que a gente sobe aqui E o ferro Olha como o ferro tá Vai Confia no governo Sou mole ali Eu vou Descer Eu vou nesse aqui também Porque eu achei da hora, tá ligado? Vou nesse aqui Que é da hora Com algum pé aqui Outra aqui As mãos Olha essa ideia Não Vou somar minha câmera aqui É uma merda isso aqui, véi A câmera fica nem parada Olha pra isso, véi O bagulho fala, véi O cara coloca um pé aqui E o outro Qual é a graça disso, hein, véi? Sei lá Não tem graça, ó Que barulho irritante, véi? Isso aqui é horrível Isso é horrível Tem uma tartaruga aqui A tartaruga é de ash cat, sabe por quê? Porque ela tá com o chapéu do ash Essa tartaruga tá tudo Eu acho que ela já tá velha Qual é a graça disso? Qual é a graça disso? Olha como é seguro, né? Só tem uma mão, né? Porque a outra tá gravando Tem esse aqui Que ajeitei Vai, dirige Filme de corrida Coloca a câmera aqui Pra tu ver Vai, dirige Dirige Isso não tem graça, véi Isso não tem graça Galera, já sei onde eu vou, tá? Já sei onde eu vou Vou vir pra cá Isso aqui é muito legal Lá vem o outro correndo atrás do mundo Isso aqui é uma merda Tá? Admito, é uma merda Faz aí Nossa, que legal Mas esse aqui, sabe por quê? Porque a gente coloca o pé e empurra E esse aqui sobe Vai, segura Tá Como é que fez isso aqui? Pera aí Meu amigo Não tem contato com essa motora mais não Que merda Deixa eu ir lá Tá, mochila Tá, sou eu Tá, velho Acabou Isso aqui já é Isso aqui, olha Isso aqui Não sei Olha, né? Tá, né? Pra casa Fala Galerinha E galera Tem isso aqui também, olha Não sei muito pra que é isso Ah, é pra fazer abdominal Vamos chegar ali que tem um negócio de piscina Aonde? Bagulho de piscina Vamos lá Vamos chegar a piscina Vai correndo não Tá com a bolsa Eu que não tô com a bolsa Porque quando largou, galera Eu passei lá em casa pra pegar a câmera E deixei ali a bolsa E ele não A gente tá com a bolsa Vai lá, bagulho de corrida Corre Se a câmera olhando ali Não para de gravar A gente vai ali Onde tem uma piscina Galera, antigamente eu queria fazer natação aqui Mas depois eu perdi a vontade Mas a gente vai ver aqui como é que tá a piscina, né? Nossa, tem uns passarinhos ali Três passarinhos ali, ó Você mais gosta Olha lá Quero ver por aqui por dentro, não dá Dá pra ver por aí? Por aqui dá Não dá pra ver a piscina, não Eu vou ver a piscina aqui Eu quero ver a piscina Como é que ela tá Caramba, que piscina, hein, véi Tá vazia a piscina A piscina tá vazia, velho Deu caramba A piscina é grande Mas tá vazia Qual é a graça, né? Qual é a graça Igual o amigo que tá aqui, olha Esse daí Ei, ele sabe descer Galera, eu também queria falar com vocês aqui Sobre os Jogos da Rede Os Jogos da Rede é uma série aqui no canal Que eu parei com ela Porque o YouTube não tá recomendando o meu canal, né? Não tá recomendando dois vídeos Por causa dessa série que é de jogo O YouTube não gosta de jogo Mas se você quer que eu continue com essa série Deixa o seu like aí Comenta aí embaixo E é isso Não tem muita coisa pra fazer aqui Tem uma galera olhando pra mim Mas eu tô nem aí Mas a gente vai ver aqui o que a gente faz, né? Desce aí Meu amigo Quebrou o escorrego Ficou tonto Galera Agora a gente vai Caminhão Galera, agora a gente vai ver o que a gente vai fazer Eu acho que a gente vai lá na escola agora Ainda tá tendo aula lá pra outra sala Mas a gente vai pra lá pra tirar onda mesmo E tem um balanço aqui A gente vai lá na escola Pra quem não sabe É historiador Pereira da Costa Não posso falar muito Eu não posso falar sobre a galera que estuda lá Nem os professores Por causa de direitos de escola Direito de escola Mas é isso A galera olhou pra mim ali Olha que eu venho gravando, né? Além de eu Mas a gente vai lá na escola Mas a gente vai lá na escola Normal A gente vai lá na escola agora Chega lá e a gente volta a gravar Galera, ontem a gente também não teve aula Eu fiquei meio bolado Porque a gente foi pro shopping Aí no meio do caminho a gente viu um youtuber Aí a galera todo mundo tirou foto com ele Ele é youtuber, não sei o que Aí eu, Samuel e meu amigo Leo A gente também decidiu tirar foto com ele A gente foi lá, felizou e tirou foto com ele Quando a gente chegou em casa a gente viu Que ele tem menos inscrito que eu Então Eu fiquei tão feliz pra tirar foto Com um youtuber Que tem menos inscrito que eu, véi Tipo Caramba, véi morguei Eu achei que ele tinha um milhão, cem mil E ele tem menos inscrito que eu, né? Mas fazer o que, né? Tamo aí E a gente vai A gente vai pular aqui de novo, né? Porque a porta tá fechada Não sei porquê, né? Tá fechada essa grade Mas segura aí Galera Nossa, isso aqui faz muito barulho, véi Olha lá Galera, me deu a ideia aqui De mandar vocês fazer perguntas aí Então faça pergunta aí pra mim Que eu vou estar respondendo no próximo vídeo Pergunte qualquer coisa aí Mas, calma, gente Calma, né? Cuidado aí Vamos perguntar Mas, não, desafio não Desafio não Façam perguntas Não desafio, tá? Esse aqui, tá mandando fazer desafio Meu canal não é desafio Eu não quero morrer Não quero ser preso Então façam perguntas aí pra mim E no próximo vídeo eu vou estar respondendo Eita gravando Eita gravando Não tá não, pô Isso aqui é o... Ó, tio calado Galera, encontrei na tanca aqui Do FN Sem Limites Vai lá no canal dele É muito bom E a gente já tá aqui Chegando perto da escola A escola é mais ali na frente Na outra rua Então quando eu chegar lá Eu volto a gravar Galera, cheguei aqui na rua da escola, tá? E a escola é essa daqui A escola é essa daqui A gente vai chegar ali na frente Só pra mostrar ali na frente mesmo Eu não vou gravar Eu não vou gravar muito a galera, né? Porque a galera é chata E também a galera fica rindo E a galera pode ser que não queira aparecer no vídeo Mas, meu Deus do céu Alguém me chamando? É Jota Eita porra Eita porra Corre Sai daqui, eu vi Sai daqui Sai daqui, sai daqui Corre, corre, corre Alguém tão me chamando Posso ir embora Tem uma galera ali da quadra Fala comigo, velho? Porra Galera, acabei de sair daqui da escola Tá passando no carro aqui Porque aqui é uma avenida, tá? E a gente tá saindo da escola aqui Porque a galera pode ser que não queira fumar a gente E esse biscoito pra foto comigo É meu fã, vai Deixa o like lá Ah, tirou não Galera, agora a gente vai pra casa, né? E tá chovendo Não sei se vocês estão vendo Molhando a lente E o ouvinte tá lento É um copo aí pra mim também Caraca Meu amigo Pra tirar um copo isso tudo Isso, amém, viu? Isso, amém, viu? Isso, amém, viu? Isso, amém, viu? É A gente não tem o que fazer E fica tomando água Assim Olha o desperdício de água Esfumar tudo Molhando tudo, meu amigo A menina faz aí, então É um buraquinho de leja, né? Galera, a gente vai ficar aqui na escada, né? Esperando a galera largar Ou não Eu vou pra casa, não sei Mas esse vlog aqui já tá terminando, galera Olha lá Caramba, velho Eu vou terminar em grande estilo Samuel O cara ali olhando pra gente Eu ia subir até ali Mas o cara tá olhando pra gente Caramba, olha lá E é isso, galera Esse é o vídeo aqui Deixa seu like aí Se inscreve no canal Ele quer que eu coloque o WhatsApp dele aqui na tela Mas quer mesmo? Então o WhatsApp dele vai estar aparecendo aqui na tela Quem quiser falar com ele, vai lá Ele que decidiu Eu respondo Mas é isso aí, galera Deixa seu like aí Se inscreve no canal pra gente chegar a mil inscritos Me siga lá no meu Instagram E é isso Minha calça tá caindo Não vai ter vácuo Minha bermuda tá caindo Mas não vai ter vácuo, olha Tá vendo? Ele tá prometendo Mas é isso, galera Forte abraço Eu tô repetindo Mas é isso Porque a menina que eu gosto Ela vai passar por aqui agora Eu quero terminar logo esse vídeo Forte abraço Valeu, falou e tchau